Vem Maria, nos guarde dentro do coração Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Jesus abençoe muitos e muitos anos Quero agradecer a todas vocês Muito obrigada Deus seja louvado, obrigada por vocês exigir Obrigada pelo que vocês estão fazendo hoje O que fizeram hoje comigo Obrigada, muito obrigada Obrigada Nossa Senhora, obrigada meu Deus Obrigada meu Divino Espírito Santo Obrigada minha mãe por ter me colocado No número 61 anos Deus seja louvado, muito obrigado Muito obrigada Isso é coisa de Deus Tudo isso é Dele, tudo veio Dele Tudo que eu tenho, eu sou Pertencei, nada me pertence Todo homem, toda glória É Dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai E sou fraco e pecador E na sorte é o meu Senhor Quero me curar por amor Amém Obrigada 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 a todos vocês Obrigada Ao Sanita Que todo ano Quando eu completava o ano Eu sempre estava aqui E ela me fazia também Essa recepção Obrigada Jesus Coloque lá num lugar bem bom Bem brilhante Bem iluminado Que ela possa nos olhar Com os olhos de Jesus Amém 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 Chega de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém 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 É sempre De mais de coração É sempre Simbora Toma reparação Eu sei Isso vale Goste Eu Goste Mas vai ficar Goste Mas não é óbvio A minha senhora E também A minha mãe Eu me ofereço Integramente Interamente Troca a voz E em prova A minha emoção Eu me ofereço 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 Eu me ofereço